Música Estamos de volta no Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre a infância, a época da inocência e salvação, a sua correlação que tem, para falar também sobre isso, percebeu ele que é pastor da Assembleia de Deus em Campo Grande, está cheio de filha aí já, meu amigo Bruno Fernandes, Bruno, bem-vindo, Antenados na Geral, está na segunda, né? Isso, estou na segunda filha, para mim é uma alegria muito grande. Tem poucos meses? Poucos meses, está com cinco meses. Olha isso. Eu estou pretendendo tentar um terceiro ano que vem, se eu quiser. Se você está ouvindo, eu já tenho duas meninas, eu pretendo tentar o terceiro, porque eu queria ter experiência de ser filho, de ser pai de menina e menino. É isso aí. Então como vieram duas meninas, eu estou trabalhando isso na mente dela, porque a mulher é o máximo. Se vier três, para. É, se vier menina aí, é porque eu não tenho o dom para fazer menina e eu desisto, mas para mim é uma alegria muito grande sempre estar aqui com vocês, eu sempre aprendo muito, sempre aprendo muito com os pastores, com os debatedores, eu vim aqui para debater, eu saio edificado, saio mais entendido de certos assuntos. Então, é sempre para mim uma alegria, sempre uma honra e eu acredito que nos 30 do segundo tempo ainda dá para fazer um voo ainda. Bom, a gente está falando um pouco justamente sobre essa questão da época, talvez o estado da inocência e depois da consciência. Qual o ponto que uma criança se dá, entende e cai a ficha que ela sabe o ato que ela está fazendo, que aquilo é errado, que existem implicações sobre aquilo. A gente falou um pouco até sobre a questão da criminalidade. Uma criança que é influenciada tal, tem vídeos agora horrorosos de estado islâmico, por exemplo, pegando crianças e tu vê que às vezes até sem jeito e a criança vai e atira na cabeça ou corta. Eu vi um vídeo. Até que ponto, a gente está falando assim, é pecado isso. Lembra que eu falei, minha filha tem um ano, vai fazer dois anos, me desobedece toda hora. É pecado? A gente diz ela, não, ela está criando. Mas até que ponto a gente entende que um ato desse de pegar e matar, ele entende que aquilo que ele está fazendo é um terrorismo, é proposital, é muito influência. Até que ponto é pecado aquilo que aquela criança está fazendo e ao mesmo tempo, já jogando, ela tem consciência daquilo que ele está fazendo, vamos falar do contrário. Nós temos aí testemunhas de gente, olha, você ter Jesus com seis anos, com oito anos. É possível uma criança de seis anos, de oito anos, ter consciência do que é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador e ter a salvação nessa idade? Olha, primeiro aí, para a questão da, é possível seis ou sete anos, ou para outra questão que você tinha comentado de crianças que são pegas pelo Estado Islâmico e eles colocam um fuzil maior do que a criança na mão dela. Eu vi recentemente um vídeo, eu não recordo se foi na TV ou se foi na internet, de um repórter que estava no meio de um grupo terrorista e ele se aproximou de uma criança que devia ter no máximo cinco anos. E a criança perguntou para ele, você está com uma câmera? E ele falou, eu estou com uma câmera para a criança. E a criança respondeu, então eu vou te matar porque você está com a câmera. Então, uma criança com cinco anos. Agora, a questão de que se ela está fazendo com consciência ou não, creio eu que com cinco anos a criança não tem noção de mundo, não tem noção das coisas. Entretanto, eu acredito também que só Deus pode pesar porque é só Ele que sonda o interior do coração do homem, só Ele que conhece a mente, só Ele sabe onde está a divisão da alma e do espírito. Então, tem coisas que por mais que a gente tente tatear, falar e esquematizar e botar um ponto, a partir de certa idade já tem consciência, a partir de certa idade não tem consciência. Então, acredito que por mais que a gente tente fazer isso, vai ser inútil, porque tem crianças também que tem um amadurecimento muito, muito maior. Tem gente que tem 30 anos com cabeça de 10. Eu já fui líder de jovens na igreja e eu já deparei com jovens de 20 anos com cabeça de 10 anos. E jovens de 13 anos já trabalhando fora, já ajudando em casa, já com uma noção de mundo, de vida, do que é a vida muito maior. Então, tem coisas que por mais que a gente tente cravar uma certa idade, um certo ponto, a gente jamais vai conseguir. Agora, o que a gente percebe é que o homem está cada vez mais maligno. E essa malignidade está passando para as crianças, porque as crianças espiritualmente são um corpo meio que indefeso, porque elas estão abertas para qualquer tipo de influência. Por exemplo, se eu colocar um CD mudando na minha casa, Deus me livre, mas de música rebolando, dançando até o chão, essas músicas de funk, bem pejorativa, a minha filha não tem noção, ela vai dançar. Se eu colocar um CD de uma música cristã, Turma do Cristãozinho, ela vai dançar do mesmo jeito, porque ela não tem noção. O que a gente percebe é que a malignidade do ser humano está tão alta que isso está influenciando as crianças. E daí a gente vê que as crianças já estão crescendo debaixo de um teor espiritual tão pesado, mas tão pesado, que já cresce para cometer crime, que já cresce num certo tipo de influência. Eu concordo com o que o querido bispo falou aqui, me antecedendo no último bloco, dizendo que nós percebemos que as crianças têm culpa, algumas dos homicídios que acontecem, e a sociedade também tem culpa por estar produzindo seres humanos desse jeito. Porque eles não vieram de Marte, eles saíram daqui do nosso meio. Então, eu acredito que só Deus pode pesar qual é a idade adequada para cada criança ser responsabilizado ou não. Mas eu acredito que o homem tem uma importância muito grande nisso. A criança, a cada tempo que passa, está cada vez mais influenciada para o mal. E já vai crescendo 5, 6, 7, 12. Quando chega a 13 anos, já é quase um criminoso formado. Então, o que a gente percebe na nossa sociedade é justamente isso. A responsabilidade, eu acho que deve ser posta mais nos ombros dos adultos do que no ombro das crianças. Eu queria, André, assim, dentro desse mesmo viés, mas trazer assim de uma forma bem clara, como a gente está falando aqui com muita clara evidência, usando algumas palavras técnicas e tudo, mas no dia a dia mesmo, né? E aí eu sempre quando venho aqui para o antenado, a gente sabe de quantas pessoas que estão no Brasil, através da rede Boas Nova nos assistindo, pessoas que estão agora, quem sabe numa fazenda, ou você aí em cima, no morro e tal. Na verdade é assim, a gente percebe que as crianças hoje, né? Até o Bruno que aqui está, meu amigo, ele falou sobre um vídeo, tem um vídeo tendencioso, uma montagem que foi feita até hilária, se não fosse tão trágico, mas a verdade é que a moça está dando à luz. Na hora do parto a criança já sai, enfim, um vídeo que foi montado, já sai, já nasce, já pega ali um celular, enfim, eu achei engraçado, falei, poxa, na realidade é isso que está acontecendo. E a Bíblia vai dizer que a ciência, todo esse avanço tecnológico que está acontecendo, como eu disse aqui anteriormente, eu tenho 53 anos, fui criado aqui em Jagarepaguá, Anil, vim de Minas Gerais, muito pequenininho, de criança, e tal, aqui no Largo do Anil, e até meus 15, 14 anos, as minhas brincadeiras eram um garrafão, pique-bandeira, não sei o que, pião, eu gostava de fazer uma, as crianças que estão me ouvindo aí, sabe, eu não poderia ensinar porque o tempo não dá, mas você tem como pegar um ferro, fazer, uma rodinha e sair rodando, naquela, era isso, as nossas brincadeiras eram essas, no recreio, na escola, essa coisa toda, hoje não, hoje as crianças estão agora, enquanto nós estamos aqui, não tem nada nessa tarde, falando para o Brasil, tem crianças que estão na frente da televisão, mas elas estão aqui no WhatsApp, enfim, e aí vem toda essa manipulação, dentro do que o Bruno falou, dessa malignidade, na coisa que não sai aqui, de manipulação, de forma generalizada, sabe, hoje os traficantes, homens que sabem que precisam traficar drogas, estão manipulando, então as crianças estão sendo tratadas, crianças hoje com 5, 6 anos estão, não, cheirando cola, fazendo essas atrocidades, enfim, os pais hoje, tem que, o pai, tem que trabalhar, trabalha 24 horas por dia, a mãe 32, enfim, e não tem tempo, a criança, quando pode, fica dentro de uma creche o dia inteiro, ou quando tem mais condições financeiras, fica aos cuidados de uma pessoa para tomar conta, essa coisa toda, e não tem essa ligação familiar, isso tem sido, tem o que tem acontecido no nosso dia a dia, e a igreja, a igreja de Deus, ela é fundamental, acho que o alerta, eu como pastor, nós pastores que aqui estamos, com essa questão da formação, eu sei que a educação começa, é não lá, mas a questão dos ensinos bíblicos, escolas bíblicas dominicais, enfim, insistir, investir nessa questão, acho que a colaboração vai ser muito grande, eu não tenho dúvida disso. É possível uma, eu queria fazer uma colocação, o pastor falou tão, de uma forma tão interessante, é, quando a gente fala de manipulação, a gente está falando de traficante, né, a gente está falando de pessoas que estão traficando e tal, mas, vamos, vamos, vamos voltar aqui para dentro da nossa casa, às vezes a gente não esquece, e o pastor falando que a igreja é a instituição, de verdade a igreja é a única instituição, é importante que todo mundo em casa saiba disso, é a única instituição que vai sobreviver a isso tudo, não há outra instituição que eu conheça, que vá sobreviver a tudo isso, a questão está, porém, quando nossas crianças sofrem manipulação dentro das nossas igrejas, porque, por exemplo, nós como líderes, precisamos entender que nem toda manipulação, ela só vem de fora para dentro, existe manipulação dentro também, e é importante que, por exemplo, quando a gente chega a dizer que também os pais, se não tomarem cuidado, eles acabam manipulando os filhos, é, certa vez, eu, conversando com o menino, que os pais diziam o seguinte, olha, esse menino é arredio, esse menino não quer vir para a igreja, esse menino é isso, esse menino é aquilo, pastor, conversa com ele, eu nunca sento com o menino para conversar, se ele tem 10, 11, 12 anos, eu nunca sento com ele sozinho, e eu sentei com os pais, o pai de um lado, ele no meio, a mãe de outro, e eu falei, qual é o seu problema? Seus pais estão aqui, mas são proibidos de falar, qual é o seu problema? Ele falou, pastor, é simples, o meu pai, quer que eu venha para a igreja? Quer que eu ame a igreja? Quer que eu esteja aqui? Quer que eu goste de tudo? Mas ele, toda vez que entra no carro e vai embora para casa, ele reclama da pregação, ele reclama do louvor, ele reclama do ar-condicionado, ele reclama do senhor, ele reclama do líder de louvor, ele reclama da escola dominical, ele reclama, ele diz se estivesse no seu lugar ele faria diferente, ele diz isso, a minha mãe diz que a cozinha da igreja não está certa, que aquela comida não foi boa, que essa programação não vai funcionar, que está chegando gente nova e que gente nova não pode assumir. A questão toda é que as nossas crianças também estão perdendo a inocência do evangelho, porque a manipulação também vem de dentro. E aí eu coloco uma outra questão, a criança também, e uma criança me fez uma pergunta, que eu levei ela para o altar da igreja, dei o microfone e falei, faça a pergunta aí. A questão foi o seguinte, pastor, olha a pergunta, o meu pai não deixa eu comer doce de Cosme e Damião, quando chega a época de doce de Cosme e Damião, eu não posso sair de casa, eu fico preso, essa questão aconteceu há 17 anos atrás, eu fico preso dentro de casa, eu não posso sair para não comer doce de Cosme e Damião, porque a Bíblia diz, e aí a questão, qual é a consciência dessa criança, que tinha 8 anos? Se a Bíblia diz, pastor, que eu não posso comer uma comida sacrificada a ídolo, eu não posso sair de casa, meu pai diz, porque eu não posso comer nada, porque eu posso comer alguma coisa sacrificada a ídolo. Mas toda vez que eu estou dentro da minha igreja, e que é dia de ceia, e que aquele pão e aquele vinho, que o senhor ensinou, pastor, que não há transubstanciação, que aquele vinho não se torna sangue, e que aquele pão não se torna corpo, que aquilo é um memorial, e aquilo é consagrado ao Deus, que eu devo servir, eu não posso comer. Bom, se eu não posso comer o que é consagrado ao diabo, também não posso comer o que é consagrado a Deus, que tipo de gente sou eu? Eu levei ele para dizer isso para a igreja. E não teve um adulto para responder. Ou seja, a inocência... A inocência também nos coloca contra a parede, não é só a manipulação. A gente criou meio gizinho. Você está entendendo? Então, a questão toda está em que a gente também, o que nós muito vemos na igreja, é que muita gente pega o texto, pega a Bíblia e manipula. Não é só o Islam que está cortando cabeça. A igreja está cortando cabeça aí há décadas. A igreja está cortando cabeça de muita gente. Só que quando a coisa começa a funcionar, aí, como disse aqui certa vez um pastor amigo nosso, aí a pessoa diz, não, já que está funcionando... Se não funcionasse, eu continuava contra. Mas como está funcionando, eu fiz uma exegese melhor do texto e aí eu estou vendo que agora pode. Bom, havia aquela grande celeuma que não podia dar ceia para a criança, não podia dar ceia para a criança, não podia dar ceia para a criança. Não podia fazer tatuagem, não podia fazer tatuagem. Não podia usar brinco, não podia pintar o cabelo, não podia usar batom. Só que agora, a igreja chegou em outros lugares, não está mais naquele rincão. A igreja chegou em outros lugares. Vai fazer o quê? E aí começaram a servir ceia para a criança, começaram a permitir a tatuagem, começaram a deixar pintar o cabelo e começaram a usar o batom. A questão toda é, se não podia, aquilo que não pode, Deus não muda. E a questão está, também existe manipulação, também existe cabeça cortada e também a inocência está sendo roubada dentro da igreja. Claro que para tudo que a gente vai falar de idade, de inocência ou consciência, deve-se estabelecer, pelo menos, a lei é muito nisso, 18 anos, vou achar para 16. Claro que vai ter criança com 14, 13, com consciência de que, só que ela tem que estabelecer, porque é como se fosse uma legislação. Do mesmo modo, não que seja uma lei, mas é um tipo de legislação, a igreja tem como o batismo em águas, o pré-requisito para que as pessoas, pelo menos na Assembleia de Deus é assim, participem da ceia, da santa ceia. Vamos lá, uma criança que tem uma consciência dessa, fala, caramba, que pergunta avançada para uma criança. Mas eu também poderia dizer que essa menina tem consciência, sei lá, com 8 anos, fala, aceitei a Jesus, eu quero me batizar com 8 anos de idade, para declarar publicamente que eu sigo a Deus. Ela tem consciência para fazer esse tipo, ela entende o que é o batismo em águas, o que é aceitar Jesus Cristo, enfim, aceitar a Jesus para poder participar da ceia, porque a gente tem dois momentos, aceitou a Jesus e aí tem gente que com 6 anos, tem testemunho com 8 anos, fala em línguas e tudo mais. Aí você me pergunta, crianças com 6, com 8 anos, têm consciência do que é aceitar Jesus? Têm consciência do que significa ser batizado nas águas, para então poder, dentro de uma legislação, de uma igreja, participar da santa ceia? Vamos para o break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, um antenado, volta já já. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus para mim. Tchau, 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 tchau.